Eu vou à madeira A minha mocidade É o amor e a saudade que me dá inspiração Para cantar à terra que me vai no coração São tantas coisas que eu quero ver de novo Quero ver as festas e a alegria do meu povo Eu vou à madeira Matar a saudade Quero ver a aldeia Onde eu passei A minha mocidade Eu vou à madeira Matar a saudade Quero ver a aldeia Onde eu passei A minha mocidade Levo na bagagem a alegria de voltar É mais um imigrante que regressa ao seu lar Ao chegar vou depressa Abraçar a minha gente Uma velhinha me espera e até chora de contente Eu vou à madeira Eu vou à madeira Matar a saudade Quero ver a aldeia Onde eu passei A minha mocidade Eu vou à madeira Eu vou à madeira Matar a saudade Quero ver a aldeia Onde eu passei A minha mocidade Quero ver a aldeia Quero ver os campos e as veredas que passei Rever a capelinha e o ladro onde brinquei São tantas coisas que eu quero ver de novo Quero ver as festas e a alegria do meu povo Eu vou à madeira Matar a saudade Quero ver a aldeia Onde eu passei A minha mocidade Eu vou à madeira Matar a saudade Quero ver a aldeia Onde eu passei A minha mocidade